Ah, doeu demais Saber que tudo não passou de um grande sonho Ah, sofri demais Quando descobri que tudo acabou assim, tão ruim Ah, a vida pode me negar o amor Ah, a vida pode me negar as mãos Mas Deus, o grande nunca me negará Mas Deus, o grande nunca me negará O seu amor É, a vida continua Eu não vou parar Vou lutar na tua força até o fim É, a vida é pros que tem coragem Pra continuar até vencer Ah, a vida pode me negar o amor Ah, a vida pode me negar as mãos Mas Deus, o grande nunca me negará Mas Deus, o grande nunca me negará Seu amor A vida pode me negar o amor Ah, a vida pode me negar o amor Ah, a vida pode me negar as mãos Mas Deus, o grande nunca me negar o amor Mas Deus, o grande nunca me negará Mas Deus, o grande nunca me negará É, a vida pode me negar as mãos E aí Ah, a vida pode me negar as mãos Ah, a vida pode me negar as mãos E aí Obrigado.